Fala meu jovem Padawan, como é que tá você? Então, meu jovem Padawan, você vai ganhar 80 NFTs, beleza? 80 NFTs dessa plataforma, então espero que você goste, já deixa o like, inscreva-se no canal porque vamos fazer esse airdrop, lembrando que essa é uma plataforma de jogos que vai ser lançado mais de 100 jogos no mercado, então é uma plataforma com grande potencial 6% do token dela vai ser lançado para as pessoas que fizeram airdrop então vamos fazer esse airdrop, vamos pegar esses NFTs, pode ser que você pegue esses NFTs você venda ele futuramente, ou até mesmo você pega os NFTs e troca por alguma recompensa faz um holder dos NFTs e troca por alguma coisa futuramente então vai ser dinheiro na certa galera, vamos lá, lembrando que essa plataforma tá comemorando o jogo que foi lançado e essa plataforma tem uma parceria importante com o Imager a plataforma de jogos coreana, chinesa, sei lá mas a Imager tá ligada que é bastante famosa o token desse jogo é o Cross, tá, se não me engano, tá 0,79 centis, certo? mas tá aqui, novo jogo dessa plataforma que lançou aqui, tá bom? então, vamos lá, galera, coloca aqui, já coloca aqui, certo? o Shylink, a Red Cross, o Cromo, beleza? o Cromo, bota aí a Red Cromo então vamos lá, os airdrops, certo? esse airdrop vai ser aqui na Gauche, onde a gente vai fazer as minicotarefas essa minicotarefas são muito fácil, galera cada tarefinha dessas aqui, ó, você vai ganhar 5 NFTs, ó, 5 NFTs isso são só 80 NFTs então, algumas coisas você vai, assim, gastar um pequeno valor, certo? outras você não vai gastar nada só vir aqui e visitar, ó, por exemplo, aqui, ó é essa, essa aqui, ó você vir aqui, visita aqui, visita aqui e retuticar bora vir aqui, ó ó, eu acho que eu já visitei isso aqui, ó já visitei não, então vamos lá ah, já visitei, então vamos ver isso aqui, ó pronto, você vai vir aqui é uma torfa bem fácil, ó, visitou vai apertar um botãozinho aqui cadê continuar pronto, apertou esse botãozinho aqui continuar acesso e aqui ele vai te mostrar pra uma página tu vai vir aqui, ó a página, certo? tu vai ver os NFTs aqui que vai estar tudo certinho tal, aqui, ó o jogo, certo? Night Cross então, o jogo esse jogo que é bom, galera é bom, certo? volta pra cá aperta aqui, ó prao pronto faz o retweeter é, olha só como é que é fácil faz o retweet vai aparecer aqui, ó lembrando só você fazer o cadastro aqui dessa plataforma faz o conecte a sua carteira beleza? é deixa eu vir aqui vai vir aqui, ó opção repost pronto fecha tá aqui e vai vir aqui, ó aparece esse botãozinho aqui pra você clamar o seu NFT muito fação fácil demais então, meu jovem o padrão faça se você quer ganhar dinheiro brother recompensa aqui futuramente a gente vai ver ó ele pede pra você mudar pra rede da Chrome é por isso que eu pedi pra você adicionar a Chrome na sua Metamask beleza? pronto ó Clay 5 NFTs 5 mas o entanto é o seguinte você vai pagar uma taxa mas a taxa é 0 certo? eu falo alguma coisa aqui, ó ó deu um erro aqui agora certo? deu um erro é porque não tem um Ethereum certo? não tem um Ethereum na minha carteira e aqui na conta então você tem que mas a taxa, galera a taxa é muito barata beleza? a taxa aqui, ó é um centavo um cento um cento em dólar um cento em dólar mas eu vi aqui um vídeo aqui no YouTube o cara clamando um cento em dólar é só você vir aqui e reivindica lembrando que você tem que ter Ethereum na sua carteira beleza? não é muito você tendo mais ou menos aí uns 3 dólares em Ethereum já clama isso aqui tudo, ó 3 dólares 3 3 então o que é 3 dólares em Ethereum? nada tá bom? eu não tô conseguindo clamar eu queria clamar aqui pra vocês verem mas tá dando erro não sei o que acho tá dando erro mas depois vou ver o que tá acontecendo beleza? tá tudo conectado aqui mas vou ver aqui mas galera, é o seguinte vamos pra o que interessa faça esses essas tarefinhas aqui, ó beleza? faça tarefinha futuramente daqui a alguma hora eu vou colocar Ethereum na minha conta, né na minha carteira pra ver se esse é o problema já porque não tem Ethereum então deve ser isso o saldo tá zero, né então vamos lá galera, é isso aí que eu tenho que passar pra vocês beleza? é um airdrop sim, legal muito promissor certo? eles já renunciaram aqui vão pagar é... o termo vai ser dia ó terminar dia 22 de abril beleza? às 9 horas horário da Ucrana ó, lembrando aqui, ó se você terminar a campanha você receberá 5 Chroma Chroma 5 Chroma ou 1 NFT cada certo? então vai ser aqui, ó cada... fala aqui que cada tarefinha vai ser 5 NFTs beleza? esse NFTs Chroma serão um valor essencial para o anúncio que é... irá feito em breve então você vai poder vender esse NFTs ou trocar por alguma recompensa beleza? galera isso aqui é só uma fatia do bolo só a cereja do bolo existe sim oportunidades de como você ganhar com o airdrop faça airdrop todo santo dia que você vai estar ganhando e eu preparei pra você aqui, ó um linkzinho onde você vai clicar nessa comunidade vai participar dessa comunidade e essa comunidade tá gerando lucros toda semana pra galera que tá fazendo os airdrops lá entendeu? ó são todos os dias são mais de 100 airdrops lançados no mercado e esse cara aqui, ó vim aqui nos comentários vai estar o linkzão esse cara vai te ajudar ele tem uma planilha completa certo? onde você vai ver os maiores airdrops o airdrop testnet o airdrop de swap o airdrop de stake ele vai te dar uma planilha completa pra você estar lucrando pode ter certeza que você vai estar ganhando airdrop é dinheiro de graça é dinheiro fácil beleza? então quer fazer parte dessa comunidade? clica aqui nos comentários que esse cara vai te ajudar a você ganhar dinheiro com airdrop ele dá uma aula ó galera vai apresentar o airdrop e tal se você não souber fazer você pede suporte a ele cara dinheiro certo beleza? galera vou deixar todos os links nos comentários ou na descrição sabe? só você vir aí e clicar beleza? tamo junto é só o começo e valeu!